Então, nesse processo amoroso, já dando início a nossa conversa no manhã de hoje, sejam todos bem-vindos, aqueles que nos assistem. Eu sou Sandra Guimarães, sou psicopedagoga, terapeuta de família e integrante do núcleo Ivone Pereira da Merx. Estamos aqui para entrevistar uma convidada muito especial, que nos honra muito com a sua presença, doutora Karina Okajima Fukumitsu, que está aqui conosco para conversar sobre um tema muito importante, sobreviventes enlutados pelo suicídio ressignificando a dor. E para contextualizar esse nosso momento, é desde 1999, nos Estados Unidos, o sábado anterior ao dia de ação de graças, passou a ser dedicado às pessoas impactadas pelo suicídio de um ente querido, com o objetivo de união, apoio mútuo, quebrando com o silêncio, que prolonga o sofrimento causado por essa dor. E hoje, 21 de novembro, é o dia dedicado ao sobrevivente enlutado pelo suicídio. E por isso, o núcleo Ivone Pereira da Merx está aqui com a doutora Karina. Por gentileza, doutora Karina, se apresente e compartilhe conosco alguma experiência pessoal que aches importante em relação a esse tema. Seja muito bem-vinda. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês e de ser acolhida em meu trabalho, em minha existência. E eu acredito que é isso que faça a diferença, principalmente no caminho da pós-venção, no luto por suicídio, no caminho do acolhimento, que a gente procura ofertar para aqueles que foram impactados pelo suicídio de quem eles amavam. E amam, na verdade. Eu quero fazer uma errata, porque assim, a gente ama a pessoa e a morte, ela não retira essa possibilidade da gente continuar se resgatando na história que a gente trilhou com a pessoa que partiu. Eu sou Karina, como você bem falou. Gosto de me apresentar como Karina, a educadora dos pés descalços, uma pessoa que se tornou amante da vida, trabalho na trilha da suicidologia, trabalho muito mais para conseguir compreender a intensidade do sofrimento existencial, que muitas vezes provoca a possibilidade da pessoa pensar que é na morte que ela vai encontrar alguma solução e que eu tenho me dedicado realmente a expandir e aumentar as possibilidades existenciais para que as pessoas possam acreditar que a morte não. A morte vai acontecer com todos nós, isso é fato, mas que a gente, muitas vezes, quando sofre intensamente, a gente pensa que a gente pode abreviar aquilo que é a única certeza da gente. Então, eu tenho cuidado muito desta compreensão de como que eu posso ampliar as possibilidades dessa pessoa se sentir acolhida, principalmente em momentos de crise. E quando a gente fala do dia que é dedicado aos sobreviventes enlutados pelo suicídio, que é um dia muito importante, eu acredito que a gente esteja falando sobre a necessidade de a gente sempre oferecer um espaço de acolhimento, um espaço de escuta para aquele que realmente é impactado e que entra num processo de morrência do qual eu acredito que pode, sim, definhar existencialmente. Porque muitas vezes, e essa foi a minha questão que eu criei a partir do meu estudo do doutorado, quando eu inicio o aprofundamento do luto por suicídio, em 2009, quando eu entro no doutorado. E aí, então, a pergunta que se fez foi quem mata quem quando um suicídio acontece? Muitas vezes a gente compreende que aquele que partiu abreviou a sua morte, que poderia aguardar, mas esse sofrimento intenso fez com que ele acabasse com o sofrimento, mas a partir daí começa um outro sofrimento, outros vários sofrimentos que são dos sobreviventes. Então, desde esta época que eu tenho me aprofundado no luto por suicídio, eu acredito que cada vez mais é importante a gente falar sobre esse assunto, trazer propostas de políticas públicas, inclusive, para que a gente possa abrir espaços para que os sobreviventes possam ser acolhidos em seu sofrimento existencial. E um dia que deve ser relembrado, os 364, os outros, porque o terceiro sábado de novembro é um dia alusivo, e os outros dias temos que nos dedicar a esse trabalho, não é? E por isso estamos aqui, para conversar contigo, para a gente ganhar um rumo, um norte, uma orientação melhor para o desenvolvimento da nossa tarefa. Karina, tu poderias definir para nós, para os que nos assistem, quem são os sobreviventes que têm lutado pelo suicídio e quais são os seus principais desafios? Sobreviventes são todos aqueles que são impactados pela morte, por suicídio de alguém. Isso quer dizer que pode ser, inclusive, aquele transeunte, aquela pessoa que testemunha a morte de alguém, mesmo que não conheça, aquele que ouve uma notícia e fica impactado. Isso quer dizer sobreviventes, segundo Schneidman, que essa é uma terminologia do Schneidman, pai da suicidologia moderna, que ele traz tanto a perspectiva da gente conseguir compreender e favorecer uma prevenção ao suicídio, quanto da pós-vention. Pós-vention é o termo que ele intitulou, que ele mesmo começa a trazer uma necessidade da gente fazer prevenção das futuras gerações. Isso quer dizer que ele também traz que o sobrevivente é aquele que foi impactado pela morte de suicídio de alguém. Isso quer dizer que, então, assim, o que a gente pode pensar, sobrevivente é todo aquele que se sente impactado. Antigamente, inclusive, uma das orientações da Organização Mundial da Saúde fala que, a cada suicídio, a gente tem um impacto de cinco a seis pessoas. Esse número foi ampliado. Eu fiz uma pesquisa num livro, para os livros sobreviventes em lutados por suicídio, cuidados e intervenções, que foi publicado pela Sumos. Ele foi resultado do meu pós-doutorado. E aí, então, em pesquisa, a gente tem um número de mais de 115 pessoas impactadas. Hoje em dia, isso quer dizer, sempre a gente conhece alguém que se matou, sempre a gente conhece algum familiar ou algum amigo que foi impactado. Então, a reverberação é enorme. É como se eu pudesse falar para você, sabe quando a gente joga aquela pedra num lago e tem aquelas camadas de reverberações? Eu entendo dessa maneira. Então, sobrevivente é todo aquele que realmente foi impactado e que ficou, de alguma forma, paralisado e sentiu todos os sentimentos que são pertinentes ao luto por suicídio. E quais são eles? São raiva, torpor, choque, negação, tristeza. E esse é o sobrevivente. Eu gostei da tua pergunta, só fazendo um acréscimo, Sandra, que o sobrevivente aqui, ele foi muito mal compreendido. Porque aqui no Brasil, a gente traduziu sobrevivente e algumas pessoas entenderam que, inicialmente, quando eu comecei a estudar a pós-venção, eu considerava também o sobrevivente como aquele que não tinha tido a sua morte consumada. E isso começou a trazer uma grande confusão, principalmente quando a gente abre grupos de enlutados por suicídio. Hoje em dia, eu tenho a preferência de destacar bem que o sobrevivente é o enlutado por suicídio e não aquela pessoa que tentou o suicídio e que não teve a sua morte consumada. Por quê? Colocar no mesmo grupo pessoas que tentaram o suicídio com pessoas que foram impactadas pela morte por suicídio de alguém que eles amam é muito complicado, porque são sentimentos diferentes, inclusive em relação àquela pessoa que tentou o suicídio e fala que quer se matar. Então, é um risco e é também um sinal que eu estou trazendo uma informação para a gente evitar colocar no mesmo grupo. Porque, hoje em dia, eu considero que sobrevivente a la Schneidman é aquele que é enlutado, que vive um processo de luto por suicídio. Perfeito. Essa metáfora da pedra aí, ela acho que caiu muito bem porque vai ecoando, né? E se distanciando também de acordo com as afinidades que se tem com o ente querido, não é verdade? Carina, frequentemente, é frequente, aliás, que os enlutados por seu for suicídio tenham que lidar com aquela montanha russa de sentimentos comuns ao luto, como tristeza, saudade, a culpa, a vergonha, o desamparo, inclusive o alívio. Como lidar com esses sentimentos? A cada dia e a cada momento e a cada sentimento que é despertado, ele precisa ser acolhido. Isso quer dizer que também, uma das coisas que eu mais acredito, Sandra, é numa frase que eu desenvolvi, que é a vida é a arte que leva tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é uma arte da gente lidar e acolher todos os nossos sentimentos, sejam eles aqueles que a gente considera como inóspitos, porque normalmente a gente não dá hospitalidade. E todas as vezes que a gente é impactado por qualquer morte, a gente entra num processo de luto, e o processo de luto já é, por si só, uma crise. E crise é um momento em que nós precisamos decidir várias situações. Crise nos faz pensar que a gente, às vezes, não tem o que fazer. Então, por isso que eu me tornei uma estudiosa no processo de luto, e mais especificamente no processo de luto por suicídio. Eu costumo falar que, se processo de luto é uma crise, e que a gente vai precisar lidar com vários sentimentos, inclusive aqueles que a gente se sente no primeiro carrinho da montanha roça. E que muitas vezes, não por escolha, a gente foi colocado, porque é isso. O luto é reação, é crise que se instala, porque é resposta a qualquer tipo de perda, seja ela morte concreta, morte real, ou morte simbólica. Então, mesmo quando a gente fala de uma morte por suicídio, e a gente é colocado de uma forma repentina, abrupta e violenta, no primeiro carrinho, sem, às vezes, querer, sem, às vezes, estar conseguindo lidar. Então, por isso que eu trago essa metáfora dessa montanha roça. Porque, muitas vezes, a gente fala, para que eu quero descer, e a gente não consegue. A gente, não é por nossa escolha, por isso que a gente tem que entender que um suicídio é um tsunami existencial, e que a gente vai ter altos e baixos. A metáfora da montanha russa, para mim, é muito pertinente, porque são altos e baixos, e de uma forma tão assim, sem a gente conseguir parar para pensar, e querendo, a todo momento, sair dessa montanha russa, que também a gente não tem essa ideia de quando que vai finalizar. Então, eu acho que, assim, a cada momento, a cada sentimento que for despertado, eu peço para que você, em lutado, seja generoso o suficiente para conseguir entender que mesmo os sentimentos mais difíceis, que são aqueles que a gente não dá, e hospitalidade, eles vão passar. Tudo é uma questão da gente fazer um acolhimento. Tanto é que o primeiro passo, que eu sempre falo, em toda situação de crise, em toda situação em que você passa, realmente, por várias dificuldades, é você olhar primeiro para a tua ferida. Olhando para a tua ferida, acolhendo os teus sentimentos, a tendência é que a gente possa, não fazer algo pelo sofrimento, mas que a gente possa, pelo menos, acolhendo, a gente possa se respeitar. Ou seja, acolher os seus sentimentos todos, com calma, com generosidade, com compaixão, vai fazer com que você possa ir aos poucos, entendendo e tecendo alguns fios que se tornaram nós, pela morte que aconteceu e que te impactou. essa metáfora da montanha russa me leva muito a pensar também que muitos dos nossos queridos, que estão enlutados, parecem ficar sempre naquela primeira subida ali, sabe? Quando a gente não sabe o que vai acontecer e parece que ficam um tanto presos nesse momento e é essa angústia que a gente está pretendendo amenizar futuramente e trazendo mais vezes você aqui conosco, com certeza. Querida Karina, os sobreviventes, eles muitas vezes fazem aquelas perguntinhas, né? Por quê? Por que ele se matou se tinha tudo? E se? E se eu tivesse percebido? Será que existem explicações? Como preencher esse vazio do mistério do suicídio? Nesse caminho, Sandra, uma das coisas que eu mais trabalho são com duas afirmações. Primeira afirmação, a verdade vai embora com aquele que se matou. E a segunda é uma crença de que o suicídio é um ato único, exclusivo daquele que partiu. O que eu quero também trazer com tudo isso? Você viu que todas as vezes, incrível, né? Nessa live eu tenho falado muito o que eu quero trazer com tudo isso. Eu tenho me dado conta do jeito, e eu nunca falei tanto isso. Porque a necessidade, todas as vezes que a gente fala de luto por suicídio, é tentar viabilizar uma compreensão, não uma explicação, mas viabilizar uma compreensão de que o que um suicídio de alguém que a gente ama quer dizer para a gente. E aí a gente não vai tentar conseguir compreender através de uma explicação, porque não existe um porquê único. A gente tem que entender que esse é o caminho da compreensão. Que primeiro, o suicídio é multifatorial. Não existe, infelizmente, uma única causa que explique, porque se explicasse, nós pelo menos tenderíamos a falar fechou a situação. Eu consegui compreender. Mas como uma criança de 5, 6 anos que se pergunta o tempo inteiro e pergunta para a gente o porquê, nós regredimos no sinal, num ponto que a gente busca, sim, explicação. Porque é tão incompreensível, é tão indigesto e traz tanta dor que a gente quer entender que a explicação é única. Bom, quando a gente não tem essa explicação e fica realmente um gap, um buraco, um espaço, a tendência do ser humano que não encontra uma única causa e uma única explicação é atribuir essa energia contra si. E quando eu falo contra si, vem em forma daquilo que a gente chama de culpa. A culpa é uma maneira da gente ruminar, da gente colocar energia e uma onipotência. E quando eu falo onipotência, eu não quero ser agressiva com aquele que sente culpa. Eu quero trazer como é que é, em termos psíquicos e existenciais, como é que a gente faz essa manobra. A gente se lança numa projeção onipotente que nós poderíamos mudar o desfecho da situação, principalmente da morte por suicídio. O que não acontece com algumas mortes, por exemplo, que acontecem por acidente. Principalmente, por exemplo, se eu falo pra você assim, essa pessoa morreu por acidente de carro ou por uma tragédia natural. A gente vai culpabilizar a tragédia natural, a gente vai culpabilizar, talvez aquela pessoa que estava sendo incoerente na maneira do trânsito. Ou seja, a culpabilização vai em direção a um terceiro. Agora, quando acontece com o suicídio, por que a culpa é muito maior? Por que a acusação é muito maior? É esse movimento que você acabou de fazer. A gente tende, na inabilidade de culpar um terceiro, porque como é que você vai culpar aquele que você ama? E aquele que, muitas vezes, planejou a própria morte. Então, assim, isso é inexplicável, porque se ele levou a verdade, a gente não fica com a verdade. Então, é uma manobra, o processo de culpa acaba sendo uma manobra psíquica da gente tentar lidar com aquilo que é intolerável e que a gente não tem respostas. Então, isso é muito difícil. Então, o que a gente precisa falar para o enlutado que fala eu me sinto culpado? Você não pode falar não se sinta culpado, porque a culpa é a única energia que ele tem para manter viva a pessoa e manter viva a possibilidade e potência que ele teria para mudar o desfecho da situação. Então, a gente pergunta do que é que você sente culpa? E a gente vai trabalhando esse sentimento, porque quando ele fala do que é que você se culpa, ele está trazendo a potência que não foi exercitada. Por isso que eu falo que é uma onipotência frustrada, porque muitas vezes essa manobra meio que intelectual nessa nossa ruminação, a gente coloca aquilo que a gente tem de mais potente, que a gente fala bom, eu poderia mudar, mas aí quando você traz a ideia a morte por suicídio é um ato único, exclusivo da pessoa que partiu e você gostaria de modificar? E aí, então, ela fala lógico que eu gostaria, mas você teria condições, trabalhando do jeito que a gente está falando, que tudo que você fizesse não mudaria o desfecho da situação? Quando a pessoa fala, o enlutado fala, realmente nada do que eu poderia ter feito, nada do que eu fizesse poderia ter mudado isso, aí a gente consegue entender e dar um conforto, porque aí ele está indo no rumo de que ele está podendo compreender que realmente tudo que ele poderia ter feito ele já fez. tanto é que o alívio da culpa, Sandra, é a gente poder se apropriar das ações que nós fizemos. E todas as ações que nós fazemos, obviamente, a gente não tem uma antecipação do resultado. Isso quer dizer que também o que a gente pode entender, nós agimos conforme a gente pode agir. então isso é uma compreensão muito generosa para acalantar os nossos corações, porque se a gente tivesse uma bola de cristal, a gente teria a previsão de tudo, né? Mas não, essa é a vida, por isso que a vida é a arte que leva tempo. Perfeito. mas tem um termo que tu usa muito que é o processo de morrência que eu acho que pode ser a luz, né? Nesse processo que antevê a questão do suicídio. E tu poderias explicar para nós como superar o que tu chamas de processo de morrência e como dar sentido ao sofrimento e seguir adiante, que é dar esse significado, ressignificar a dor. Na verdade, quando eu comecei a estudar o luto por suicídio, eu vi muitas fragmentações e o luto é, um processo de luto, é um processo de fragmentações imensas, tanto é que, em vez de processo de morrência, eu nomearia um processo de fragmentos do entre, entre, né? A morte, né? Ou entre o nosso nascimento e a morte, a nossa morte. Então, a gente é fragmentado e a gente, infelizmente, a gente vai se fragmentando ao longo do nosso processo existencial. Então, muitas vezes, a gente começa e ninguém nasce fragmentado, ninguém nasce com o processo de morrência. O que eu acredito é que, como os processos autodestrutivos são aprendizagens, ou seja, a única forma da gente lidar com aquilo que a gente não consegue, muitas vezes, manipular no meio, lidar com as harmonias relacionais, quem de nós nunca sentiu raiva, quem de nós nunca sentiu desejo de vingança, quem de nós nunca foi impactado por uma tristeza de uma traição. Bom, isso tudo é o que vai fragmentando a nossa existência. E é, então, que surgem os processos autodestrutivos. processo de morrência é um processo de uma complexidade desses processos autodestrutivos que, na inabilidade da gente lidar com o meio e despejar aquilo que está nos intoxicando, a gente começa a colocar contra a gente. Então, a partir daí, eu começo a falar para eu lidar com a fragmentação, por exemplo, de uma traição, aquele que eu me sentia atraída, mas eu fui traída, eu começo a lidar essa, colocar essa energia contra mim. E, aí, então, o processo de morrência, ele vai, sendo essa complexidade, esse jeito mais repetitivo, porque eu acredito que os processos autodestrutivos são repetitivos, e aí o ápice do processo de morrência acaba sendo o suicídio. Então, é quando a pessoa, e eu entendo pela perspectiva do Schneidman, que o suicídio é um psychique, um sofrimento existencial intenso. E quando eu falo que o suicídio é o ápice desse processo de morrência, é quando esta pessoa começa a ter uma certa intolerância existencial, que é uma das fragmentações que eu coloco no processo de morrência, e intolerância existencial é quando ela não se permite ampliar a visão dela, a percepção dela. Então, ela começa a utilizar aquilo que a gente chama do comportamento suicida como uma das características que é o pensamento enrijecido. Ela começa a entender pelo tunnel vision, que é um termo também ofertado pelo Schneidman, que a morte seria a única solução para ela lidar com aquilo que ela acha que é intolerável, insuportável. Então, ela começa a se tornar intolerante e muito rígida na maneira dela perceber o sofrimento dela. Então, tudo vira 880, sempre ou nunca, tudo ou nada, vida ou morte. Quando a gente começa a polarizar as coisas e não integrá-las no sentido de e em vez de ou, muitas vezes a gente se torna intolerante e a intolerância é uma das fragmentações que eu considero no processo de morrência e muitas vezes a gente começa a ficar enrijecido na nossa maneira existencial, na maneira da gente enfrentar as nossas adversidades. Então, eu crio esse termo inclusive para designar aquilo que eu chamo de definhar existencial. Quando alguém começa a se desalojar de si mesmo, quando a gente muitas vezes a gente tem fases na vida da gente que a gente se torna inquilino, quase que morando de aluguel na nossa morada existencial e a gente descaracteriza a nossa propriedade existencial no sentido da gente assumir propriedade da nossa morada. E aí, então, Sandra, uma das coisas que eu acho muito importante que se o processo de morrência é um processo de complexidades de comportamentos autodestrutivos que são aprendidos, a gente tem um antídoto e esse antídoto é o processo de extrair flor de pedras. Porque do mesmo jeito que a gente aprendeu a se destruir e se autodestruir, que é uma infelicidade, mas é a única maneira que a gente consegue lidar com algumas dificuldades, então aí eu consigo explicar os comportamentos suicidas, eu consigo explicar também as autolesões, porque muitas vezes a pessoa na inabilidade de lidar com aquele processo ansiógeno, ela coloca contra si, ela se corta, tanto é que a gente tem aquela compreensão da pessoa falando, então, muitas vezes é muito melhor a dor física, a dor emocional, o que ela está contando para a gente, que ela já está definhando existencialmente, e ela se desapropriou da morada dela, porque ela acredita que na pele dela, no corpo dela, pode ser investido uma dor que ela consegue suportar mais do que uma dor emocional, uma dor relacional, e aí, então, quando eu falo que a gente tem como antídoto o processo de extrair flor de pedras, essa é a esperança que eu tenho, porque extrair flor de pedras é extrair beleza num solo árido, a gente acha que a gente tem o controle das coisas, né, Sandra? Na vida, a gente tem essa utopia e distopia, muitas vezes, quando eu falo distopia, eu também quero trazer o significado dela, é que às vezes a gente entra no mundo de fantasias que a gente deveria não sofrer, não deveria sofrer, mas isso não é verdade, isso faz parte do nosso kit existencial, e assim, nós somos a maneira como a gente lida com o nosso sofrimento, nós somos as respostas que a gente atribui, extrair flor de pedras ou de pedra, uma única pedra e uma única florzinha, significa que existe uma esperança para a gente se reconciliar, para a gente se resgatar, para a gente se refazer de muitos fragmentos. Tu tens uma ilustração pessoal, se tu pudesse compartilhar conosco a respeito de extrair flor de pedras, que eu acho que enriquece muito todas as pessoas que estiverem aqui nos assistindo, vão poder fazer boas reflexões a respeito. Se tu puderes ilustrar para nós um pouquinho, a gente vai ficar muito feliz. Ilustrar como? Me conta. A tua passagem, quando tu descobriu a florzinha. Pois é. Eu fui convidada pelo Sede Sapiens para falar como é que eu me tornei gestaltiterapeuta. E nesse mesmo momento, eu tive um diagnóstico de nódulo na minha tiroide. E eu não tinha título para essa minha fala para o Instituto do Sede Sapiens. Bom, e aí então o meu médico, que estava cuidando do nódulo, ele falou, Karina, tem a indicação de você fazer iodoterapia. E essa indicação, ela requer dois encaminhamentos que você vai escolher. Ou você vai ficar, receber iodoterapia, portanto, você vai ficar radioativa. Então, ou você fica no hotel, né? Ou você fica no hospital. Eu, como sempre gostei da coisa, da diferença, porque isso é uma forma da gente não se tornar intolerante, não existe só um único caminho. então eu escolhi ficar num hotel, desde que eu conversasse, que é essa combinação também com o meu médico, desde que eu conversasse com o gerente e que ele soubesse que eu ficaria radioativa, então eu não poderia ter contato com ninguém. Bom, eu fiquei quatro dias trancada num hotel, num quarto do hotel, lá no fundinho, bem longe, combinando com com o gerente do hotel e que as comidas seriam colocadas, né? Na porta e aí eles bateriam e eu pegaria e deixaria também depois e que eles, obviamente, fariam toda a ideia de asepsia. Bom, quatro dias e foi quatro dias o tempo suficiente de eu montar a palestra que não tinha nome, Sandra. Como eu recebi alta e eu poderia sair do meu quarto no quarto dia, foi o que eu fiz. Eu fui direto para um jardim que eu perguntei lá. Falei, gente, tem algum jardim? Porque o que eu mais queria era ver flor. Eu gosto muito da natureza, eu gosto muito de olhar, de testemunhar todas as belezas da vida e da natureza. Bom, eu fui procurar e lá, Sandra, tinha um jardinzinho mais, sabe aqueles jardinzinhos assim de canto, assim, bem assim, estreito e só pedra, e só pedra branca, e eu procurando seca por achar uma flor. Ah, no final, lá no final, eu podia ter desistido e voltado, mas eu insisti porque eu falei, eu preciso andar, né? E preciso, e fiquei procurando, rastreando, bom, daqui a pouco uma única flor. E eu falei, ah, sua danada, você estava aí. e nisso veio, né, o título, extrair flor de pedras, fragmentos, resgatando-se dos fragmentos do entre, porque lembro que eu tinha falado que processo de morrência seria, né, cunhado como fragmentos do entre, bom, foi nesse momento, eu ainda estava no doutorado, prestes a fazer a defesa do doutorado, então isso aconteceu em meados de 2012 para 2013, e aí então eu levo, né, esse termo e comecei a trazer esta ideia de que nós podemos extrair flor de pedras. Isso muito porque eu já tinha estudado um, no meu mestrado, as perdas, e eu acredito e sempre falo, e eu já tinha estudado uma das técnicas que eu tenho falado muito, né, que é Kitsungi, e esta técnica é uma técnica japonesa que o Shogun, ele manda para um artesão, né, é um pote rachado, e o artesão preenche de ouro estas fragmentações. Bom, eu juntei tudo e aí eu falei, bom, a origem do extrair flor de pedras aconteceu num momento em que eu achei que eu estava, na verdade, com um tumor, foi um nódulo, felizmente, que teve solução, que eu precisava levar a maneira da minha condução e da minha trajetória profissional, mas também eu pude dar uma pitadinha de trajetória pessoal, porque extrair flor de pedras originou, né, a ideia de que nós conseguimos, mesmo que nós nunca tenhamos recebido o cuidado, nós podemos oferecer aquilo que a gente nunca recebeu na vida. Eu também compreendo que a gente só dá aquilo que a gente tem, mas o que acontece é que muitas pessoas oferecem cuidado e generosidade quando eles foram abusados, violentados, agredidos. Isso é processo de extrair flor de pedra. Isso é uma ideia de uma beleza do ser humano que às vezes a gente acha que nunca vai conseguir, mas a gente consegue. Isso tem sido muito esperançoso para mim, porque todos os momentos em que eu fico cética, eu começo a falar principalmente quando, há seis anos anos atrás. Hoje faz quatro anos que eu finalizei um livro que é esse que você tem aí atrás, que a vida não é do jeito que a gente quer. E uma rede social me lembrou que quando eu consegui terminar esse livro que é minha autobiografia em virtude de uma inflamação cerebral, isso é uma ilustração de processo de extrair flor de pedras. quando eu com a inflamação cerebral esquecendo da ordem alfabética, não podendo me levantar e por isso que hoje eu sou conhecida como a educadora dos pés descalços, hoje eu consigo me sustentar nos meus pés, hoje eu consigo trazer uma vitalidade e uma ideia de que, olha, você imaginou que você nunca ia sair da situação, mesmo que seja uma morte por suicídio, não é que a gente vai elaborar o seu luto, porque o luto não vai finalizar, mas que a gente vai encontrar uma flor, uma beleza no sentido dessa história que você conviveu e eu fico até emocionada porque extrair flor de pedras é a capacidade da gente se resgatar existencialmente todos os dias, é a gente se tornar fênix, é a gente se tornar um ser humano capaz de, a partir do momento que a gente morrer, a gente vai deixar saudades dos legados que a gente deixou, porque todos nós iremos, mas o que importa é tudo que a gente oferece para a humanidade em termos de beleza existencial, eu acho que a nossa vida e a nossa existência carece de coisas boas, a gente tem que levar palavras que confortem, que acolhem, não mais palavras que machuquem mais ninguém, e extrair flor de pedras é isso, a flor significa o esperançar, as pedras significam o sofrimento e as dificuldades que a gente tem, agora você extrair flor de pedras e por isso que eu gosto da extração do verbo extrair, porque é você que precisa assumir protagonismo nas tuas próprias ações. Obrigada, e mais do que nunca por nos mostrar esse espaço entre onde a gente pode encontrar a flor, onde a gente pode encontrar o ouro, onde a gente pode encontrar a luz, acho que todos nós devemos mais do que nunca buscar esse nosso espaço entre, muito obrigada. Pela tua experiência, quais são os sentimentos despertados naqueles que acolhem os sobreviventes e como lidar com esses sentimentos, que muitos vão se atravessar, não é verdade? Por favor. Existem três áreas que normalmente eu costumo falar. O primeiro deles, quando eu falo áreas, porque assim, é um território que não é gostosinho transitar. Para quem lida, principalmente no acolhimento dos indutados por suicídio, muitas vezes a gente vai se sentir impotente. Primeiro sentimento. O segundo sentimento é assim, a falta de sentido, porque muitas vezes, quando eu falo falta de sentido, é falta de direção. Muitas vezes, eu acompanhando os indutados, eu não sei que direção tomar. E muitas vezes, quando eu não sei, eu fico lá com eles e falo, olha, eu gostaria de ter uma direção, eu gostaria de te dar um sentido e também ter um sentido para te tirar desse sofrimento intenso. Mas eu não tenho, mas sabe o que eu tenho? É a minha disponibilidade de estar com você lado a lado e de te acompanhando em todos os teus sentimentos, em todos os teus, a tua montanha russa, tá? Porque muitas vezes, você vai sentir isso, e isso é importante a gente avisar, que é direito de um inlutado, principalmente por suicídio, sentir o que ele sente. Sentir, então, quando você traz, isso é um dos sentimentos que eu trouxe no processo de luto, que normalmente é muito difícil ser aceito, que é o estranho alívio, né? E o estranho alívio, porque é estranho, porque socialmente, como é que você vai falar que você está aliviado quando houve uma morte por suicídio? E eu falo, o estranho alívio não é pela morte, é pelo estresse que acabou. Muitas vezes, eu acompanho e tenho acompanhado um sofrimento intenso dos familiares, principalmente, da pessoa que morreu por suicídio, porque é um estresse. Então, eu falo, mesmo o estranho alívio, ele faz parte do teu processo de luto. Então, a gente vai viver, então, na impotência, no não saber e na falta de sentido, porque quando eu falo a verdade foi embora com aquele que se matou, Sandra, eu estou falando que muitas vezes eu não sei. Eu vou me colocar como um ser humano que tem a impotência e é limitado no saber tudo. Por mais que eu estude, eu nunca vou saber qual é o sofrimento. Isso também diz respeito ao sofrimento do inlutado por suicídio. Eu não tenho o direito de falar eu sei o que você sente. Não tenho. Isso também é uma coisa que atravessa o inlutado. Quando alguém fala assim, eu sei que você está sentindo, mesmo que você tenha sido impactado pelo suicídio de alguém, a gente nunca sabe. Numa das entrevistas que eu dei da TV Cultura, a entrevistadora, a Maria Manso, ela me perguntou assim, o que você tem para falar sobre os sentimentos de pais que perderam os seus filhos? E eu respondi, eu não sei que direito que eu tenho de falar sobre o seu sentimento. Agora, o único direito que eu tenho é para falar sobre o meu sentimento e a minha missão e a minha vontade de te acompanhar. Porque é isso, quando a gente se coloca à disposição, numa certa abertura para falar, isso faz parte do meu protagonismo, da minha missão, conhecer o seu sofrimento. E é isso que eu fiz desde 2009, quando eu me lancei no aprofundamento do luto por suicídio. Eu entro no doutorado para investigar, para tentar compreender como que é essa especificidade do luto por suicídio. e aí eu tive a felicidade de não somente estudar quatro anos no doutorado até 2013 e nesse momento a minha mãe que me levou à suicidologia morre, não por suicídio, mas por coração grande, que essa é a metáfora do processo de movimento. Pessoa que tem coração grande demais que se permite, inclusive, ser fragmentado pela desarmonia relacional. e aí então assim, ela morre meses antes de eu defender a minha tese de doutorado. E aí eu tive a felicidade de depois aprimorar os meus estudos mais quatro anos no pós-doutorado, tentando entrar nesse caminho da pós-venção e entender o luto por suicídio agora, não somente com filhos de pessoas que se mataram, mas com outras pessoas que são sobreviventes e enlutados. Quer dizer, aumentando esse escopo, eu tive o privilégio de ouvir 32 histórias e mais as pessoas que eu tenho acompanhado atualmente. E todas elas, eu quero entender como é que é o seu sofrimento. Eu não tenho o direito de falar que eu sei. Eu estou falando aqui numa perspectiva de que eu tenho me aprimorado cada vez mais e me intensificado com cuidados nas intervenções para os enlutados por suicídio, mas eu não tenho o direito de saber como é o seu sofrimento. E por isso, cada vez mais, eu tenho me aprofundado e realmente, assim, essa tem sido a minha missão. Esse tem sido realmente o meu objetivo, Sandra, de vida e de profissão. E nessa tua missão, muitos vão aparecer com essa vontade de acompanhar e isso é muito importante. e por isso se difunde esses teus estudos, principalmente a formação de profissionais também em todo o Brasil. E também já vejo que já está crescendo alguma coisa até na América Latina, estamos muito felizes com isso. E com certeza, então, muitos vão te acompanhar nessa jornada. E já encaminhando, então, para o final da nossa conversa, querida Karina, gostaríamos muito de agradecer certamente a tua presença aqui conosco, principalmente a tua disponibilidade, a tua generosidade e a tua alegria em nos orientar nesse tema tão importante. Gostaria que tu deixasse uma mensagem aos sobreviventes enlutados pelo suicídio. confia, extrai flor de pedras, acredita que é possível não você esquecer o que te aconteceu, mas acredita que é possível você sobreviver e viver e você se resgatar dos escombros. O primeiro passo quando a gente enfrenta um suicídio é um tsunami existencial e aos poucos você vai se resgatando, aos poucos você vai encontrar principalmente um sentido nessas situações e não é só um sentido, isso quer dizer que é um sentido para a sua vida, para a sua história que não partiu e não acabou pela morte do suicídio, não confunda o ato com a história que você viveu com a pessoa que partiu. A pessoa foi tirada fisicamente de você, mas ela continua aí e essa é realmente a flor que você pode extrair desse solo árido, é um solo árido, mas juntos procura alguém que possa te acolher, juntos você consegue lidar com este sofrimento, mas sobretudo confia que os teus sentimentos vão te encaminhar por uma certa esperança de você continuar a sua existência e a sua missão existencial. Obrigada. E para encerrar, nós do Múcleo Ivone Pereira da AMERGES também gostaríamos de deixar um recado aos sobreviventes. O sobrevivente tem o recurso da prece e radiação para o seu antequerido, orando, lembrando dos momentos bons, dos momentos felizes e enviando pensamentos bons. Receba docemente a suave vibração de Jesus quando disse vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Recebei o meu fardo e o meu jugo. O meu fardo é leve porque é o amor. O meu jugo é suave porque é a compaixão e eu vos aliviarei. que assim seja. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.